Olá Brasil! Alô meus amigos, alô minhas amigas! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Gustavo Lima, ele está sempre envolvendo aí, se envolvendo em algumas polêmicas. Ele não gosta da Globo, por exemplo, ele apoia o Bolsonaro. E tem algumas pessoas que não concordam também com as ideias do nosso cantor, do embaixador Gustavo Lima. Mas ele é o cara do momento, é um cara que faz bastante sucesso em todo o Brasil e se envolve realmente em algumas polêmicas. Ele é sempre sendo criticado pela Rede Globo, ele está sempre em evidências, em evidência, aliás, em alguns jornais e realmente o cantor tem ficado chateado com isso. Porque você ser lembrado por uma coisa boa, pelo que você faz, ele é um cara que emprega muitas pessoas, tem uma mega banda, enfim, ele realmente é um cara que pega a estrada, ficou milionário, é rico. E isso também incomoda as pessoas. O sucesso seu, o meu, incomoda muita gente. E é o que está acontecendo com o Gustavo Lima. Ele ficou muito chateado, chegou a falar isso em um vídeo, que não entende por que as pessoas pegam tanto no pé dele. Por que as pessoas se preocupam tanto com ele, se ele é um cara honesto. E ele realmente, ele veio de uma família muito pobre, conseguiu fazer sucesso na vida e continua fazendo, né? E o que a gente não entende é essa questão da mídia, da Globo. A Globo dá muita atenção para o Luan Santana e não dá muita atenção para o Gustavo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o vídeo agora em que o Gustavo Lima reclama, né? Da imprensa, das pessoas que ficam julgando ele. Vamos rodar. Sabe, é muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido, por tudo isso. Então imprensa, aqui existe um ser humano, tá? Aqui existe um pai de família, aqui existe um cara responsável, com todos os funcionários, com todos os seus colaboradores. Ninguém aqui é bandido não, cara. A gente tem coração, a gente tem Deus no coração, a gente faz o certo. Agradeço mais a todos os meus fãs, por todo o apoio. E pelo amor de Deus, gente, para com essa perseguição em cima de mim, para de me perseguir, pelo amor de Deus. Só peço isso para vocês, tá? Obrigado, gente. Um beijo, obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Obrigado por tudo que vocês me apoiam, sabe? E por tudo que vocês sempre já somaram na minha vida, tá? Mas a gente está vivendo um mundo, um tempo, uma geração cruel. Então é isso, gente. Gostaram do vídeo? Deixe o seu like, o seu joinha. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui também no nosso canal, tá bom? Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer.